Os CEOs e presidentes da Loblaws, da Metro e da Empire, que opera cadeias incluindo Sobeys, Safeway e Freshco, estiveram presentes na quarta-feira, 8 de março, perante uma comissão parlamentar que está a estudar os preços inflacionados dos supermercados. Os testemunhos vieram numa altura de apelos de políticos federais, incluindo a ministra das Finanças, Chrystia Freeland, e do líder do NDP, Jagmeet Singh, para que a indústria fosse mais transparente sobre o que está a conduzir aos lucros recorde. Não importa quantas vezes se diga, escreva ou tute, simplesmente não é verdade, disse Michael Medline, o presidente e CEO da Empire. Os preços nos supermercados subiram 11,4% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, quase o dobro da taxa de inflação global de 5,9%. Ao mesmo tempo, destaca-se um aumento dos lucros das empresas em grande escala. As três empresas visadas registaram lucros mais elevados no primeiro semestre de 2022, em comparação com o desempenho médio nos últimos cinco anos, de acordo com o relatório do Laboratório de Análise Agroalimentar da Universidade de Dalhousie. Na primeira metade de 2022, o lucro bruto da Loblaws bateu os melhores resultados anteriores em 180 milhões de dólares, o equivalente a cerca de um milhão de dólares a mais por dia. Galen Weston, o bilionário presidente da Loblaws, disse que a empresa obteve maiores lucros com os serviços financeiros e as vendas de vestuário e farmácia, o que, segundo ele, representa mais de metade dos negócios. A ideia de que os supermercados estão a causar inflação alimentar não é apenas falsa, é impossível, disse Galen Weston. O NDP tinha insistido na reunião para responsabilizar os CEOs pelo que eles chamam de ganância, e o líder, Jack Meadsen, dirigiu as suas perguntas a Galen Weston. Os canadianos olham para si e veem-no a obter lucros recorde. Como pode justificar isso quando as famílias lutam para pôr comida na mesa para os seus filhos? Perguntou Singh a Weston, que respondeu. Sentimos e compreendemos que 95% dos canadianos estão preocupados com os preços dos alimentos, mas os lucros dos supermercados não são a razão da inflação alimentar. Singh voltou a questionar de onde provêm os lucros. Weston respondeu, a rentabilidade razoável é uma parte importante do funcionamento de um negócio de sucesso, acrescentando que a empresa reinveste os lucros na abertura de novas lojas e na contratação de mais funcionários. Durante a audiência, tanto Medline como Eric LaFleche, presidente e CEO da Metro, questionaram porquê que os deputados pareciam estar a excluir do estudo as grandes empresas dos Estados Unidos que operam no Canadá. Foi perguntado aos CEOs se se comprometeriam a partilhar demonstrações financeiras detalhadas com o gabinete da concorrência e todos disseram que o estavam a fazer. Estamos trabalhando muito para aumentar os preços dos canadenses em todas as formas que possamos.